Música Oi, meu nome é Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo rapidinho aqui pra vocês de nosso modo Create a Fighter. E, dessa vez, como vocês viram aí no título, vamos fazer o quê? O Sector do Mortal Kombat 4. 4, é isso? É, mais ou menos um Sector clássico, né, gente? Então, o rosto a gente nem precisa se importar com isso, o cabelo também não. A gente vai ter que colocar aqui mesmo, ó. Deixa eu ver se eu acho um Cyber Ninja aqui. Aqui, ó, Cyber Ninja. Ok, vamos colocar vermelho. 2,10, ó. Vou colocar tudo vermelho, porque lá o Sector é todo vermelho, né? Só algumas partes é branca. 2,10, aí. Cyber Ninja, aqui. Aê. Aqui, vou colocar preto. Aqui, 2,10. Ok. Agora aqui, a parte de baixo. Deixa eu ver se tem Cyber Ninja também. Eu acho que tem. Aqui, ó. Aí, tá certo. É esse aqui mesmo. Tá, vamos colocar... Aqui, assim. E aqui? Deixa eu ver se tem algum outro. Ó, acho que esse aqui combina mais, hein? Ok. Eu não sei se tem algum cinto de robô aqui. Eu acho que tem um bem legal aqui. Que é tipo umas caixinhas, entendeu? Aqui, ó. Use seu destino. Vou colocar vermelho também. Nossa, tá ficando legal, hein? Tá, Cyber Ninja. Deixa eu ver se tem outro. Ah, esse aqui, ó. Melhor. Aqui não vai mudar nada. Pronto. Tá, pessoal. O nosso personagem aqui tá pronto. Deixa eu só ver uma coisinha. Aqui na máscara. Mas eu acho que não vai ficar legal. Peraí, tá? 1,12. Ok. Deixa eu ver se eu colocar preto. Não, fica bem diferente. Então, eu vou deixar... Esse aqui mesmo. Pronto. Agora, os poderes. Os poderes. Eu vi que aqui tem míssel. Ó. Esse aqui é do Sector mesmo. Ó, vou colocar esse aqui, ó. Porque é meio... Parece que é robô também, né? Tipo, ele gira essa parte aí, ó. Vou colocar esse. Ficou bem legal. Ué, gente. Cadê os míssel? Os míssel não... Ah, mentira. Aqui é nó de cima. Tá, esse aqui eu vou ter que deixar sem. Os míssel é nó de cima, gente. Tá, vou ter que trocar, então. Ó, esse aqui é do Sector. Né? Vou poder pôr esse, sim. Acho que eu tenho que mudar aqui, ó. Ou é isso aqui, ou o míssel. Aqui, ó. É, gente. O míssel é clássico, né? Do Sector. Então, eu vou deixar o míssel mesmo. É, vou colocar esse aqui. Pronto. Sector. Sector. Wins. Prontinho. Bom, pessoal, foi isso. Mais um personagem feito aqui no nosso Crate a Fighter. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. E até o próximo vídeo. Fui.